E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, eu tô muito de boa, porém eu não tô tão de boa assim, sabe? Ando acontecendo algumas coisas, mano, na minha vida em que eu preciso desabafar com vocês um pouquinho, sabe? Eu preciso conversar com vocês um pouco mais. Acho que bastante gente percebeu que nos últimos dias tem saído até menos vídeos do que o normal aqui no canal. E gente, tudo isso tem um motivo, né? Sempre tem um motivo, um motivo tipo, às vezes pessoal, às vezes um motivo particular, um motivo profissional. Sempre tem algum motivo de alguma coisa não tá dando certo, que no caso que não tá dando certo nos últimos dias sou eu. E por isso que eu quero desabafar aqui com vocês, sabe? Eu tô aqui na garagem de casa, eu olho essa nave, mano, e vejo, sabe, o tanto de conquista, né, que a gente já teve. Olha aquela moto ali, ó, são coisas assim que eu nunca imaginei na minha vida ter, né, mano? Algo que eu nunca nem sonhei no que a gente teria assim, ó, na garagem, tá ligado? E gente, é complicado de explicar, por isso que eu vou fazer esse vídeo aqui conversando com vocês. Eu espero que vocês prestem atenção no que eu vou falar, nas minhas palavras aí, né, afinal são palavras sinceras. É um vídeo onde eu tô me expressando aqui de verdade pra vocês, onde eu não tô tentando fazer alguma coisa pra gerar repercussão, alguma coisa pra gerar escândalo, pra gerar polêmica. É um negócio que tá vindo de dentro de mim mesmo e por isso hoje eu vou desabafar aqui com vocês. Pra isso eu vou pegar aqui minha motoca, minha CB1000zera, mano, eu vou com ela dar uma volta aqui, porque eu falo melhor com vocês andando de moto, não sei porquê. Eu acho que quando eu tô ali andando de moto com vocês, eu acabo tendo um sentimento assim mais verdadeiro, eu consigo me expressar melhor. Então por isso eu vou pegar aqui a motoca, mano, pra gente dar uma volta e desabafar com vocês sobre o que tá rolando. Ó, não esquece de deixar o like nesse vídeo, vai no meu Instagram, tá rolando um sorteio de uma XJ6 igualzinha a minha. A XJ6 tá muito bonita, tá muito top. Lá no meu Insta tem uma foto onde eu tô junto com a moto e naquela foto basta você seguir as regrinhas que estão na descrição, pra você já tá participando e poder ganhar essa XJ6 aí. Bom, rapaziada, vamos pegar a motoca aqui, vamos sair de casa, vamos conversar, vamos sair aqui, vamos dar uma ligadinha nela, tá ligado? E bora meter marcha, porque eu tenho uns assuntos a deixar em dia com vocês. Aliás, alguns assuntos, né? Então bora meter marcha aqui agora, porque o vídeo de hoje é um desabafo, não é um vídeo assim muito legal, porém é um vídeo, eu acho que é onde muita gente vai entender o que que tá acontecendo. Bom, rapaziada, eu acho que um vídeo desse é importante, né? Pra geral saber mais ou menos o que que tá se passando. Nos últimos dias o canal não tem saído vídeo conforme tem que ter saído, né? Teve dia aí que saiu um vídeo, teve dia até que não saiu nenhum. E mano, nos últimos tempos, velho, tipo, eu acabei tendo alguns problemas, né rapaziada? Vocês perceberam que a gente teve vários problemas ali na casa, né? Na casa ali onde a gente grava, a gente teve problemas ali com o vizinho, né mano? E graças a Deus esse vizinho acabou se mudando. E nesse tempo, rapaziada, eu fui atrás de outra casa de gravação pro canal, inclusive, já até peguei a chave dessa casa nova, eu tô fazendo alguns ajustes nela antes de mostrar pra vocês. E muita coisa andou me deixando pra baixo assim, sabe? Aqui no canal. Uma delas é às vezes estar confuso sobre o tipo de vídeo em que eu tô fazendo aqui pra vocês. Por isso que eu sempre peço ajuda da galera nos comentários aí, deixando ideias de vídeo, ideia do que vocês gostam de assistir. Porque, mano, trazer tanto vídeo por semana, papo de 20 vídeos por semana, acaba, tipo, cansando a mente. E algumas coisas, assim, começam a parecer, assim, que você tá fazendo tudo errado, sabe? Isso causa uma confusão muito grande na cabeça. Só que, além disso tudo, ainda, tipo, não parou por aí, né mano? Tipo assim, teve o problema do carro, né? Que o mecânico tá me enrolando até hoje, na minha opinião. Tá me enrolando até hoje coisas que já tinham que ter sido resolvidas, sabe? Isso é outra coisa, assim, que acaba me deixando abalado, né? A casa nova que eu comprei pros meus pais, né rapaziada? A casa que eu comprei lá pros meus pais. A casa tá com problema lá no muro, lá no muro lá do fundo. Salve, tiozinho! E o muro tá caindo, tá ligado? Porque tem um problema lá no aterramento, sabe? Parece, mano. Tem um problema no terreno, do vizinho, sabe? E esse muro tá caindo. E a gente não pode mexer lá no fundo. Não pode fazer nada lá no fundo. Tá perigoso lá no fundo. Por isso o muro tá caindo. E já caiu até alguns pedaços do muro, sabe? E eu tentei conversar, né? Com esse novo vizinho. E ele me tratou super mal, rapaziada. Foi uma conversa, assim, péssima, mano. Péssima, péssima, péssima. Onde eu já vi que vai ter problema, tipo, pra resolver esse tipo de coisa. E, mano, essas coisas assim me abalam bastante a cabeça, sabe? Porque eu fico com isso na cabeça. Eu fico pensando, eu fico pensando em algum jeito de solucionar. Em algum jeito de resolver. E, mano, eu tô bem chateado ultimamente com essas coisas aí que andou rolando, viu, rapaziada? Confesso pra vocês, viu? Tô bem chateado, mano. Tipo, eu fico meio perdido aí no que eu faço, sabe? Porque é uns problemas, sim, mano. Que eu vou te contar, né, rapaziada? É uns problemas, sim, que eu chamo de problema chique, né, mano? Até porque, nossa, eu jamais imaginei que ia comprar uma casa daquela pros meus pais. Jamais imaginei que ia comprar um carro igual ao R8. E é complicado. Às vezes você vê algumas coisas assim dando errado. Parece até que alguém, sei lá, jogou alguma coisa ruim em cima. Alguma energia ruim, negativa. Porque, pô, eu comprei meu carro, bati ele poucos dias depois que eu peguei, né? Eu batalhei tanto pra comprar uma casa pros meus pais, pra minha família. Eu comprei. E agora que eu comprei a casa, a casa tem um problema no muro. Não pode usar a área da piscina. Não pode, né? Tudo que eu mais queria era dar uma casa com piscina, assim, pra minha família, mano. E a piscina não dá pra usar porque o muro tá caindo na cabeça. E ainda daí eu fui conversar com o vizinho. Ele ficava conversando comigo, tipo, rindo, sabe? Como se... Como se ele, tipo assim, quisesse caçar confusão, sabe, rapaziada? E, poxa, mano, não tem nem muito o que fazer. Como se ele é um senhor, como que eu vou pressionar pra arrumar alguma coisa? Ele, por poucos minutos de conversa ali, né, mano? Me destratou legal. Não me tratou bem. Falou mal comigo. Fez piada, assim, e tal. Mas uma piada de mau gosto, né? Não uma piada de, tipo assim, sei lá, mano. Eu sei que... Poxa, complicado, viu, rapaziada? Complicado, mano. É sério, mano. Complicado. É um momento que era pra mim estar bem mais animado. Porque eu já até peguei a chave da casa nova de gravação. A casa nova de gravação vai ser bem mais legal do que essa. E mesmo assim, essas coisas se me xadeia. Porque dá vontade, tem hora, mano, é de jogar tudo isso aí pro alto, tá ligado, rapaziada? E ligar o foda-se, mano. Só que como que a gente liga o foda-se pra um negócio que a gente sonhou tanto, mano? A gente sonhou tanto e vai ligar o foda-se assim, mano? É complicado, viu, rapaziada? Né? Eu só queria resolver essa questão da qual eu falei, mano. Conversei com um vizinho na casa nova em coisa de minutos, mano. Em minutos, você já vê assim que a pessoa, mano, a pessoa tá te menosprezando, tá te tratando mal. Poxa, mano. E aí, por exemplo, que mais desanima, né, mano? Vou lá gravar ele escondido. Vocês vão falar que eu tô inventando, mano. Uma galera vai falar que eu tô inventando. Não vai ser todo mundo, né? Vão falar que eu tô inventando. Eu fui tentar falar com o cara, mano. O cara me tratou super mal, rapaziada. O cara me tratou super mal, mano. Eu não sei que negócio que eu tenho com o vizinho, rapaziada. Eu não sei, mano. Parece que tem uma praga jogada em cima de mim, mano. Com o negócio de vizinho, rapaziada. É sério, mano. É sério, mano. Tipo, mas... Não dá pra entender. Não dá pra... Não dá pra entender. Não dá pra entender. Você é mancada. Parece que... Tem um negócio, assim, que tá escrito que eu só vou ter vizinho chato, mano. Né? Negócio que é simples, tá ligado? Pra conversar, o cara destratou eu total, mano. Destratou, tá ligado? E aí, rapaziada? O que que eu faço, mano? Entendeu? É complicado, mano. Eu tô pensativo ultimamente. Até por isso que eu acho que... Que tem saído menos vídeos no canal. Eu ando muito pensativo. Muito pensativo mesmo. E... É quando eu tô pensativo, assim, que às vezes acaba evoluindo alguma coisa. Então... Talvez isso não seja tão por mal, assim, né? Às vezes faltar vídeo em alguns horários aí no canal. Não é porque é o fim do canal. Ou coisa do tipo, né, rapaziada? Mas é porque o 021 aqui precisa pensar também, né? A gente é de carne e osso, né? Vocês conhecem o meu canal. Vocês sabem que... Que eu tô sempre aí na... Na batalha indo pra cima dos meus vídeos. Pra que tudo dá certo. Pra que cada plano que eu faço se conclua. Então... Tá complicado, viu, rapaziada? Tá complicado, mano. Tá complicado. Nos últimos dias, vou te contar, mano. A cabeça tá a milhão. Ainda... Tem acontecidos ainda que já tem ainda. Por exemplo, assim, que nem a questão lá do MC Kevin, mano. Um cara que já me inspirou muito, né? Um cara que me inspirou muito com as músicas dele aí. Na hora de pensar, na hora de criar alguma coisa. Já me inspirou muito. É complicado, é triste ver a pessoa indo embora. E... E eu já vi acontecer isso aí antes, sabe? Não da pessoa ir embora daqui desse mundo, né? Da pessoa falecer. Mas de outras pessoas que eu me inspirava. E essa energia... E essa energia esgotar, tá ligado? E eu não quero que isso aconteça comigo, né, rapaziada? Então, eu prefiro às vezes pensar, refletir, ver o que tá rolando, tá ligado? Antes de pegar e acabar deixando esfriar essa grande inspiração que eu consigo trazer através dos meus vídeos pra vocês, mano. Né? Um negócio que eu nunca imaginei que eu faria parte. Hoje eu vejo como uma responsabilidade muito grande. Então é isso, rapaziada. É bom pra geral aí ficar sabendo, né, mano? Tá tudo bem. Porém, estamos bem pensativos nos últimos dias resolvendo esses problemas aí que a gente tem que dar a volta por cima. E é isso, moleque doido. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Vamos ver aí. Tá saindo vídeo aí no canal, teoricamente, meio-dia e seis horas todos os dias. Então, fica ligado. Deixa o sininho ativado pra você não perder os próximos vídeos. Tá vindo vídeo aí da casa nova de gravação. Vai ser muito top. Vocês vão curtir bastante. É sério, vocês vão gostar demais. Então, deixa o sininho ativado pra você não perder os vídeos da casa nova quando estiver saindo aí. Beleza? Bom, rapaziada. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! E aí? Se inscreva no canal.